Seguinte galera, primeiramente me desculpa pelo fato de eu não ter gravado vídeos ultimamente, porém eu estava meio que decepcionado, meio chateado com a situação brasileira, então me deixa meio tenso, eu prefiro sair das redes sociais e simplesmente ignorar, já tem gente demais fazendo coisas boas no sentido de audiovisual, tem o canal do Sai da Matrix que é muito bom, tem a galera ali do mundo do Merlin também muito boa, guarda dialética, o próprio Merlin, do lado do PDT também temos uma galera muito boa aí fazendo, então resolvi dar uma saidinha, porém certas discussões acabam me fazendo refletir e aí essa reflexão acaba se tornando, sabe, em vontade de gravar. Então hoje eu queria falar um pouco a respeito da liberdade, por dois motivos, mas o motivo mesmo que me fez ter vontade de gravar foi uma postagem que a minha irmã por parte de mãe fez, onde ela mostrava uma mulher que tinha batido num carro de policiais e o carro capotou e ela publicou aquela foto lá e na hora que eu olhei aquela foto me deu uma sensação assim, nossa cara, tá ligado? A minha irmã não fez uma postagem problematizadora, não fez nada disso, minha irmã ela simplesmente fez aquilo ali só pra mostrar um acidente e tal e a galera achando graça daquilo. Porém isso na minha mente tá ligado, vira, mas deixa quieto, vou falar isso mais pro final. E somado-se a isso, né, que foi o Estopim, que foi o que fez pegar fogo, alguns dias atrás o Odinilson trouxe uma discussão para a Iniciativa Vingadores, né, no grupo do Facebook da Iniciativa Vingadores, a respeito da liberdade. Que é uma apunhetagem mental lá que eles estavam fazendo com outros uncaps e, sei lá, a discussão meio bizarra e aí eu queria refletir um pouco a respeito disso, tá, da liberdade. E esses dois pontos, tanto a apunhetagem mental dos uncaps quanto a foto que a minha irmã publicou, tem a ver com liberdade. E eu queria fazer um vídeo falando, então, a respeito de liberdade, beleza? Primeiro vamos pegar o ponto dos anarcocapitalistas, dos ultraliberais, que eles estão idealizando, eles estão falando de liberdade num contexto capitalista. Ah, eles são ultracapitalistas, querem levar o capitalismo ao seu extremo, então eles estão dentro de um contexto capitalista. E dentro de um contexto capitalista, não importa se a liberdade ultrapassa X, se a liberdade ultrapassa Y, quando você não sabe o que é liberdade no capitalismo, beleza? A liberdade no capitalismo tem a ver com o quanto de dinheiro você tem. Com o dinheiro não, vamos dizer assim, o quanto de riqueza você tem. Isso é fundamental, tá ligado? No capitalismo você só tem a liberdade, você só tem moradia, direitos, qualquer coisa, se você tiver riqueza. E isso é bem claro, quanto mais capitalista for, mais a sua liberdade, os seus direitos, estará atrelado à riqueza. Um bom exemplo disso é, por exemplo, o direito à moradia. Todo mundo fala assim, ah, direito à moradia. Bom, você só tem direito à moradia se você tiver dinheiro pra comprar moradia. Você tem a liberdade de ir e vir, o direito de ir e vir. Você só tem direito de ir e vir se você tiver dinheiro pra comprar uma passagem de ônibus, pra comprar um carro, pra se locomover. Porque se você não tiver esse capital, dependendo do lugar onde você for, nem estradas, você pode andar. Vamos supor, num mundo anarco-capitalista, o feudo capstão, você só teria a liberdade de sair à rua se você tivesse dinheiro pra pagar o pedágio da rua. Entendeu? Então você tem que ver isso, que essa liberdade está atrelada numa questão financeira, numa questão de riqueza. Isso num modelo capitalista. E a nossa sociedade é capitalista e, óbvio, que as nossas liberdades estão atreladas ao quanto de riqueza você tem. Beleza? Então vamos trazer isso agora pro outro ponto que eu queria trazer, que é o da postagem da minha irmã. Por que que isso me fez ver? Porque, assim, na foto, era uma mulher branca que tapotou um carro de polícia. E na hora que eu vi aquilo, eu pensei assim, pô, isso já deu muita merda, tá ligado? Cara, nossa, essa mulher, eu não sei como ela... Ela ainda tá rindo na foto. Aí eu entrei na foto e tal, o policial chegou e falou assim, nossa, não, tá tudo bem e tal. Aí aquilo lá me fez pensar, né, cara? Tipo, mano, se fosse um cara preto, velho, eu tivesse feito aquilo. Porque a nossa sociedade, além de ser uma sociedade capitalista, ela é uma sociedade racista, beleza? E numa sociedade racista, as liberdades também estão atreladas com o seu biotipo, né? Com a sua cor de pele, no caso, com a sua etnia e tal, independente de qual for. Lembrando que, quanto mais próximo da raça hegemônica, né, do grupo social hegemônico que você tem naquela determinada sociedade, mais livre você é. Chegando ao ponto de você ser uma pessoa, uma mulher... É óbvio que os policiais têm um tratêjo melhor com mulheres, independente se ela é negra ou se ela é branca. O tratêjo, né, o trato dos policiais com mulheres é melhor do que com os homens. Os policiais, geralmente, são mais suculentos com homens, tanto faz se ele é homem ou se ele é branco ou se ele é preto. Porém, se você for preto, mano, você tá ligado que você vai... Olha, eu tenho certeza que qualquer homem negro que veja aquela foto se colocando no lugar daquela mulher, com certeza vocês não estariam rindo. Eu já sofri violência policial, não fiz nada pra receber uma violência policial, tendo que, será que existe alguma coisa que você possa fazer pra receber essa violência, né? Mas deixa quieto. Porém, vamos dizer assim no jargão o que eles gostam, tá? Eu não cometi nenhum crime e eu sofri violência policial. Simples e pura, gratuita. Simples. Agora imagina se eu tivesse capotado um carro de polícia, cara. Tipo, mano, ia dar muita merda, velho. Ia dar muita merda, tá ligado? E é isso, cara, tá ligado? Então você vê você sendo podado as suas liberdades porque você não tem certas condições financeiras e porque você não é exatamente parecida com, vamos dizer assim, do biotipo que é mais socialmente palatável pra sociedade. É isso, cara. Só queria fazer umas reflexões aqui pra vocês. Eu coloquei a foto aqui pra vocês darem uma olhada e aí pensa aí se fossem vocês no lugar dessa mulher o que teria acontecido. Beleza, galera. Valeu. Eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, das minhas reflexões. E qualquer coisa, a gente pode fazer um debate maior. Se quiserem também, né? Através de, sei lá, é que o Hangout acabou, então fica meio difícil eu trazer esses negócios aqui. Eu tô pensando em fazer lives no Facebook. No Facebook tem como participar das lives, né? A pessoa entrar nas lives e participar. Então eu não sei, se vocês quiserem, às vezes eu faço live, posso fazer live na minha página do YouTube. Do YouTube não, desculpa, no Facebook. E aí vocês pedem pra entrar e aí a gente conversa lá. Isso aí são tudo hipóteses e a gente pode maturar essa ideia. Bom, galera, valeu. Até a próxima e fui. E aí